Foi deflagrada no Vale do Jequitinhonha uma ação de combate ao porte e à posse ilegal de armas de fogo. Durante a atuação dos policiais, houve prisões e apreensões na cidade de Pedra Azul. Trata-se da operação Guns Out. O repórter Fantone Pesso tem os detalhes dessa operação. Você, Fantone Pesso, que é poliglota aí no Vale do Mucuri, qual o significado dessa expressão Guns Out? O Saulo Bernardo, segundo os meus conhecimentos, Guns Out significa armas fora. Aliás, quem deveria falar sobre isso é o Victor Cui, que é especialista em armas na ausência do titular Nicolás Médio Felício. Responde pelo setor de armamentos, a intendência, o Victor Cui. Tem até certificado, tudo direitinho, registrado, é atirador. Eu nunca errei um tiro, sabe, Saulo? Mas também nunca tirei, então talvez seja por isso. Mas vamos lá. Guns Out é uma ação da Polícia Civil de Pedra Azul justamente para combater os crimes e, evidentemente, o porte e posse ilegal de armas de fogo. E na realização dessa ação foram apreendidas aí uma espingarda, uma pistola calibre 380 com munições. Uma pessoa foi presa por conta dessa irregularidade e é mais uma ação da Polícia Civil focada justamente para dar paz e tranquilidade à população de Pedra Azul. Aliás, a Polícia Militar e a Polícia Civil têm feito ações constantes e permanentes para dar justamente essa tranquilidade à região de Pedra Azul. Vale ressaltar que a região tem uma alta incidência de crimes de furto, roubo de carga, mas ações também do tráfico de drogas. E, evidentemente, essas armas, se estivessem em mãos de pessoas que não têm o devido, primeiro que não têm a necessidade, depois a habilidade. E também, Saulo, a gente faz aquela pergunta, quantas vidas essas armas já tiraram? Então é melhor pensar quantas vidas elas vão deixar de tirar porque foram eliminadas, essas armas serão encaminhadas para serem destruídas. Então, mais uma ação preventiva da Polícia Civil de Pedra Azul, Saulo. Ok, Fantoni, obrigado pelas suas informações. Fantoni Peço, falando ao vivo, citou o Vitor Cui, o Vitor que tem costume de fazer aulas de tiro, né, Vitor? Um abraço para você e um abraço para sua avó, a dona Marfisa. Alô, dona Marfisa, não esqueça da senhora não, viu?